Música Sejam bem-vindos à segunda parte do Team Saúde e Bem-Estar. Num dia em que damos especial atenção aos métodos contraceptivos. Encontro-me cá com a doutora Olga, de igual modo a doutora Nina, que estão a falarmos um pouco mais acerca deste tema. E agora vamos procurar saber o que os nossos telespectadores responderam quando questionamos que influencia no número de filhos que o casal pode ter. Que influencia no número de filhos que o casal pode ter? Hoje em dia é o próprio casal. Os dois, visto que se a mulher não se prevenir, podem ter o maior número de filhos. Mas se o homem também for organizado, pode levar a sua mulher para a humanidade sanitária para fazer um planejamento familiar. Por mim, acho que ambas as partes, tanto o homem como a mulher, podem influenciar porque os dois têm, como dizer, os dois têm responsabilidade em decidir sobre a vida dos dois. Eu acho que são os dois, porque se os dois não seguem os métodos, e se os dois não seguem os métodos, consequentemente vão ter a gravidez indesejada. E também, eu não acredito muito que há aquilo de culpar a mãe mais o homem ou a mulher, porque os dois é que decidem por si. Depende, porque pode haver uma divergência de casal, onde pode pedir um número de filhos que a mulher não gostaria de ter. Então, o planejamento familiar ajuda exatamente a organizar esse tipo de situação. Muito bem, vamos assim, a opinião dos nossos telespectadores. Quando se fala do número de filhos que o casal deve ter? Na vossa opinião, quem influencia o número de filhos? Bem, vendo a nossa sociedade, a forma como ela está constituída, geralmente quem influencia são os homens, infelizmente. E influenciam, quer dizer, sem ter muita informação, não é? Aquilo que eu costumo dizer, acabam decidindo, as mulheres, eles acabam decidindo sobre o número de filhos que o casal deve ter, de acordo com aquilo que eles ouvem dizer, daquilo que é a sua informação, ou quando cresceram, a cultura, enfim. E acabam decidindo sem muita informação, mas geralmente são os homens que decidem, nem quantos filhos querem ter. A mulher está ali, acaba só reproduzindo. E com que idade as pessoas podem começar a usar os métodos contraceptivos? Nós dissemos que as mulheres, ou as pessoas na idade de feta, é dos 15 aos 49 anos. Então, nós apostamos muito nessa idade, quer dizer, todas as nossas atividades estão viradas para esse grupo, porque é o grupo maior. Mas não está impedido, por exemplo, para um adolescente que comece a menstruação muito cedo. Exato. Então, a partir do momento que aparece a menstruação, já é um sinal de que ela, a qualquer momento, se tiver uma relação sexual desprotegida, vai ficar grávida. Mas uma média em que nós apostamos muito e são pessoas que estão mesmo em risco, é um período de 15 aos 49 anos. Ok. E esta fase, 15, 16, até 18 anos, posso assim dizer, tem aderido em massa aos métodos contraceptivos? Ou nem por isso? Como até estavam a falar algumas na entrevista, que procuram muito os preservativos, como até existem serviços virados aos jovens. Então, eles têm ido. Muitas vezes, nas zonas rurais, problema do acesso, tanto como serviços diretamente aos adolescentes, acabam não indo à unidade sanitária, porque vêm lá os adultos e acabam não indo. Mas onde existem serviços de coisa, muitos adolescentes têm ido para a busca desses métodos. Ok. E é importante também fazermos com que o telespectador saiba como põe-se o preservativo feminino. Temos visto sempre um preservativo maior, em relação ao masculino. E acredito que é uma questão que não se cala na mente de muitas mulheres. Como é que eu coloco este preservativo? Doutora Nina, podia ensinar-nos como colocar o preservativo feminino? Bem, este é o preservativo feminino. Esta é a nova embalagem. Acho que o que muita gente conhece, ou que já viu, é esta embalagem aqui branca. O produto é o mesmo, o interior é o mesmo, mas somo doce é a embalagem. Então, e dizer que este preservativo, antes de mostrar, está disponível nas unidades sanitárias, gratuitamente. A mulher pode, ou o homem, podem procurar a unidade sanitária e levar o seu preservativo feminino, os seus preservativos femininos. Então, para abrir, antes de usar o preservativo feminino, primeiro é preciso ter em conta a validade. Ok. Ver a validade. Este vai até 2019, então pode ser usado. É preciso ver também o estado de conservação, como é que está conservado, se não foi enviolado, ou se está todo fechado. E também espalhe o lubrificante antes de usar, ou seja, antes de abrir. Então, é só espalhar um bocadinho, espalhando o lubrificante. E aqui em cima, nós temos duas setas que indicam por onde deve-se abrir o preservativo. Então, é só pressionar suavemente, suavemente, para baixo, desta forma, e retirar o preservativo feminino. Depois de retirar o preservativo feminino, como nós podemos ver, ele está aqui, é só pressionar um bocadinho, assim, pode fazer, nós fazemos geralmente que faz um 8, faz em forma de 8, porque ele tem duas argolas, tem a argola externa e tem a argola interna. Esta argola interna é uma argola móvel, que até... Móvel. É móvel, sim. É muito interessante. A doutora Alba esteve a dizer que, por vezes, as mulheres, ao invés de porem o preservativo para prevenir, acabam usando a argola para outros fins, que não é para o uso ou para a prevenção de gravidez e de ITS. E sem essa argola, o preservativo não... Não, porque ele não fica, ele não se acomoda, ele não fixa na vagina da mulher. É importante, esta argola tem a sua função. Então, as mulheres não podem tirar a argola e dizer, vou colocar sem argola. Até porque não vai conseguir. Não vai conseguir introduzir dentro da vagina. Então, é só pressionar, ele é muito lubrificado. Exato. E é muito bom. E este, como é feito do material chamado nitrilo, é antialérgico, ou seja, não provoca nenhum tipo de alergia. A mulher pode inserir, pode colocar e ficar às 4 horas, 3 horas, faz uma hora, sem nenhum problema. E continua assim lubrificado. E continua assim lubrificado. Se ela quiser, pode também acrescentar algum outro tipo de lubrificante à base da água, sem nenhum tipo de problema. Ok. Então, pressiona, faz um 8. Então, faz essas 3 posições, que eu acho que a câmera pode aqui ajudar. Essas 3, questão de cócoras, deitada, ou... uma das 3. Uma das 3. Uma das 3. Uma das 3. Uma das 3 é suficiente. Então, pressiona. Este aqui é o modelo que nós vamos usar, da nossa vulva, da nossa vagina. Então, depois de ter escolhido a posição ideal, é só introduzir com os dois dedos e com o dedo maior ou com o indicador, vem por fora, mete o dedo dentro do preservativo e empurra. Vai empurrando o preservativo até que se sinta confortável, até que se sinta que já chegou. O parceiro também pode ajudar, ele pode empurrar com o dedo ou pode também com o pênis. Ok. Ele coloca o pênis e vai empurrando suavemente o preservativo até encostar. Então, o preservativo fica assim. Na hora da penetração, é preciso que a mulher ou o homem pegue um bocadinho só para poder introduzir no local certo. Porque o que pode acontecer algumas vezes as relações sexuais às luzes estão apagadas, aquele receio. Então, como o homem não está a ver o que vai acontecer, o pênis vem, vem e vem do lado. Então, é como se não tivesse feito absolutamente nada. Então, a mulher coloca, pega um bocadinho e pode também de uma forma sensual, aumentando cada... mais a excitação, pega e coloca no pênis do seu marido e introduza dentro da sua vagina para que ele não corra o risco de estar por fora. Depois de ter a relação sexual, é só fechar, não é? Um bocadinho. E esse preservativo não é obrigatoriamente que depois da relação como a semelhança do masculino, o homem tenha que tirar. não. Ou a mulher tenha que retirar. É só fechar um bocadinho, podem sentar, fazer um relatório, um resumo, fazer um balanço de como foi a relação sexual, e pode continuar deitada ali. É só fechar um bocadinho e faça o balanço. Olha, amor, eu queria que fosse assim. E mais não sei. Enquanto o preservativo ainda está lá. O que não pode acontecer é voltar a ter uma nova relação sexual com o mesmo preservativo. é preciso retirar suavemente esse operário e puxar. Então, depois de retirar o preservativo feminino, jogar no lixo. Dizer que este preservativo é uma boa opção de prevenção para aquelas mulheres que dizem que são alérgicas, por exemplo, ao látex, ao látex, para aqueles homens que dizem que o preservativo masculino me aperta, este preservativo é chinês, que não cabe no meu pé. está aqui uma opção. Acredito que este cabe em qualquer uma. Em qualquer uma e em qualquer uma. Porque ele vai acomodar-se às paredes de vaginagem. Então, não tem por que dizer que este preservativo vai alargar a vagina da mulher porque é muito grande. Eu costumo dizer, olha, imagina que se a mulher tivesse que introduzir o preservativo masculino no seu canal vaginal e que o homem tivesse que introduzir o pênis dentro do preservativo masculino que está dentro do canal da mulher, conseguiria? Não, não conseguiria. Então, esta é uma boa opção. Exato. E dizer que também ele, para além de prevenir, também é prazeroso. Por quê? Porque como nós estamos a ver aqui, tem duas argolas, a argola interna e a argola externa. Esta argola interna que fica no interior da vagina da mulher, durante um ato sexual, nos movimentos sexuais, o homem vai sentindo a argola, ou seja, a argola vai tocando também suavemente na glândula do homem. Então, aumenta dessa forma o prazer. E na mulher, a parte externa, ou seja, a argola externa, também vai tocando suavemente no clítor da mulher, aumentando também o prazer da mulher, ou seja, o prazer para os drogas e prevenção para os drogas. Está aí uma ótima dica para os nossos telespetadores. E é importante também sabermos como tem sido feita a divulgação destes métodos contraceptivos. Bem, a sensibilização é feita nas comunidades, por meio de ativistas que fazem campanhas porta a porta, fazem feiras de saúde, são feitas várias atividades, visitas domiciliares, com vista a dar informação às pessoas sobre a existência dos métodos contraceptivos e onde é que eles podem aderir. Também são feitas brigadas móveis por aqueles locais distantes onde as comunidades estejam um pouco distantes dos serviços de saúde. Então, a própria, podemos assim dizer como que a unidade sanitária movimenta-se através de uma brigada, alguns técnicos com métodos contraceptivos também vão a essas comunidades longíquas e também fazem oferta dos métodos contraceptivos. Ok. E nas situações em que a sogra ou o parceiro tem mais controle sobre direitos sexuais e reprodutivos da mulher, o que se deve fazer? Bom, uma das coisas é o envolvimento dessas pessoas. Quer o homem, quer a sogra e não só a sogra, a gente diz sogra numa determinada zona, mas há outras zonas em que já não é a sogra. Então, há sempre pessoas que são líderes, que são pessoas que mais se evidenciam, que mandam nessa sociedade. então o envolvimento dessas pessoas nessa matéria é importante para que sejam até essas pessoas a fazer com que a atividade seja realizada. se é a sogra vai ter que dizer olha, aqui em casa você já tem muitos filhos, o bebê ainda precisa de ser amamentado, já de ser na unidade sanitária ou sei lá onde, que precisamos de fazer o espaçamento. Entretanto, vai onde? Quer dizer, então, essa pessoa ajudar-nos a passar a mensagem-chave dentro de casa ou na própria comunidade. Além disso, temos os líderes comunitários. muitas das vezes os líderes comunitários são só os homens. Existem agora as mulheres, mas a maior parte são homens. Então, entre eles, quer nas baracas, quer em certos convívios, entre eles conversam e depois vão se encorajando para que as próprias companheiras ou as mulheres façam, usem algum método contraceptivo. Porque falar só com a mulher, ela sozinha não vai poder fazer porque quem decide a saúde dela muitas vezes não é ela, é outra pessoa educada. Exatamente. E também reforçar e dizer que é importante que o casal tenha o hábito de falar sobre sexualidade, é importante que tenha o hábito de falar sobre saúde sexual ou reprodutiva, falar sobre métodos contraceptivos. O que acontece é que muitas das vezes a mulher é que vai à unidade sanitária, ela é que tem a informação, mas ela não é ela que decide. e não tem o hábito de falar com o parceiro e por vezes quando há negociação geralmente quer-se negociar, o casal quer negociar naquele momento em que vai ter o ato sexual. Este não é um bom momento para negociar, porque este é um momento para agir, na verdade, não é muito para negociar. Então, arranja um momento propício e fale com o seu parceiro sobre o método contraceptivo, o que é que a enfermeira destruiu, ou se quer usar o preservativo masculino ou feminino, arranja um fórum. Isto ainda é um tabu. É apropriado. Exatamente. Ainda é um tabu falar sobre sexualidade. Mas é importante criar este hábito, o casal falar. Falar não só para a prevenção, mas também para a satisfação dos dois. Porque imagine que ela não esteja muito satisfeita com a sua relação sexual, mas fique calada. Então, isso não é muito bom para o casal. É importante que haja comunicação, que haja diálogo, que ela fale abertamente sobre a sexualidade. Ok? E é importante também procurarmos saber dos benefícios do planeamento familiar. E fomos à rua procurar saber dos nossos telespectadores quais são os benefícios do planeamento familiar. Acompanhe. Tem sim. Porque assim eles podem planejar os filhos quando é que devem e quando não devem ter filhos. Tem todo o benefício e o melhor deles é saber quantos filhos o casal quer ter e em que intervalo de tempo. Fazendo um planeamento eles podem ver o seu orçamento, ver o que é que dá e o que é que não dá para criar os seus filhos. Tem um benefício, sim. Ajuda a organizar a própria família e poder ter o número desejado de filhos que eles pretendem ter. Tem benefício, muito bem. Acho que com o planeamento familiar as pessoas conseguem limitar o seu número de filhos e também conseguem evitar mais mais filhos indesejados. Pois bem, vamos assim à opinião dos nossos telespectadores. Onde as minhas convidadas irão deixar ficar é que o grande benefício de fazer-se o planeamento familiar. Doutora Olga. Bom, o planeamento familiar de facto tem muitos benefícios e assim em soma podemos dizer que melhora as condições de saúde da mulher uma vez que ela vai ter que fazer vai ter que ter um intervalo entre uma gravidez e uma hora. Tempo para recuperar todos aqueles transtornos e complicações que teve durante a gravidez do parto e depois do parto. Também vai ter tempo para amamentar o seu filho. Vai ter tempo para cuidar da própria família. Sabemos que dentro da casa até quem manda é a mulher. Tudo está em volta da mulher. Então, se ela não estiver saudável a família também fica doente. Então, essas pessoas todas vão acabar se beneficiando porque aquela mulher está saudável. a própria sociedade ganha por isso porque se tivermos uma mulher saudável ela vai ter criar um filho saudável para servir a própria sociedade. Então, traz-nos muitos benefícios. É certo que também acaba limitando, bem limitado, quer dizer, ele tem o nome determinado que diz que eu quero ter tantos filhos, então o bolso também que o cimento também já vai chegar para custear a despesa do filho à escola. Então, a economia também da casa vai melhorar bastante. Ok. E existem algumas mulheres que têm tomado alguns medicamentos que sejam pílulas, por exemplo, e têm tido alguns efeitos colaterais e decidem trocar o método contraceptivo. Tem recebido muitos casos do gênero? Muitos casos, mas existem, porque não é só a questão da pílula, qualquer coisa, mesmo a comida que a gente consome, a comida que não é toda a gente que come a carne de vaca, por exemplo, nem toda a gente come o peixe. Então, isso também acontece em vários medicamentos e as pílulas não é exceção. Então, pode ser que não se dê bem porque aparece algum efeito secundário, estamos aqui a falar que pode ter dor de cabeça, pode até a questão da hipertensão aumentar, ou sei lá. Então, nós trocamos e usa um outro tipo, isso não é nenhum problema. Até é bom. Ok. E quais são os principais desafios que o Ministério da Saúde tem ainda a enfrentar nesta área? Muitos benefícios, quer dizer, desafios. Um dos desafios é a questão do acesso. Aqui na cidade a gente tem muitas unidades sanitárias, mas na zona rural dificilmente a senhora vai ter que sair de casa, procurar vários quilômetros para chegar à unidade sanitária. O nosso desafio é fazer com que esses serviços cheguem até aquela mulher que não pode vir até à unidade sanitária. Estava a falar da doutora Nina que a questão de brigadas móveis nas unidades sanitárias tem a questão de meses de saúde, dia de saúde. Então, faz-se um plano em que os serviços de planejamento familiar são incluídos com outros programas de vacinação, de nutrição e vão até a comunidade para oferecer os métodos. Então, eles já sabem que na comunidade X existe tantas pessoas que estão a fazer um método X. Então, ela já vai levar todos os métodos consigo e chega lá para fazer ou a reposição, quer dizer, aquelas que já estão a fazer e levam outros para dar continuidade, ou então para aqueles que estão a iniciar. Ela vai também procurar se, de facto, ela pode usar aquele método que oferece e depois ela vai ter que ir à unidade sanitária para outros serviços, porque no setor de planejamento familiar não é só a oferta dos métodos. Tem outros serviços, a questão de despiste de cancro do colo, do útero, depois também temos a questão de verificar se tem alguma doença de transmissão sexual e fazer o tratamento ou o seguimento para aquelas doenças crônicas e assim por diante. Então, a questão do acesso é nosso desafio, levar os serviços até a comunidade onde as pessoas não conseguem vir até a coisa. E também fazer com que as pessoas que sabem que existem os métodos usem os métodos. Porque, muitas pessoas às vezes conhecem que tem isto, isto, isto para usar, pílula e tal, mas dos inquéritos que tem sido, foi inquérito demográfico de saúde, das pessoas que disseram que conhecem, poucas estão a usar. Poucas mulheres estão a usar algum método e estão grávidas às vezes. Algumas pessoas são adolescentes que deviam estar na escola, mas que já é mais naquele momento. Então, é esse o nosso desafio maior, o uso e a questão de levar esses serviços para as outras unidades. E o envolvimento do homem, como daqui a falar de pessoas que lideram na comunidade, que têm ainda tomado a decisão para que essa mulher use esses serviços. Entretanto, nós temos que fazer com que os homens, as sogras, coitadinhas das sogras, eu não gosto da palavra sogra, as pessoas que decidem pela saúde da família ou da sociedade. também os líderes comunitários para fazer com que as mulheres usem os métodos contraceptivos, evitarem a gravidez indesejada. Ok, chegamos também à reta final da nossa conversa. Em jeito de fecho, qual a mensagem que estão a deixar ficar para os nossos telespectadores? Começamos para a doutora. Bem, a mensagem que eu deixo a ficar é que adiram os métodos contraceptivos, adiram os métodos contraceptivos que procuram as unidades sanitárias próximo das suas residências e vão e têm informação sobre como usar os métodos, quais são os métodos adequados para si e façam uso. E não se esqueçam de fazer o uso também do predativo feminino, mulheres. O uso do predativo feminino é uma boa opção para a prevenção de ITS e de gravidez indesejadas. Ok, doutora Ola? Para mim, diria, olha, o planeamento familiar tem tantos benefícios, então, vamos usar esses métodos. no dia 26 de setembro comemora-se o dia da contracessão. Escolheu-se essa data pela importância do planeamento familiar ou a contracessão para aquelas que não estão aí, que não são mais ou não são pais, falamos mais de contracessão. E para as pessoas que já têm filhos, também devem usar o método contracessivo. Então, vários países viram que temos taxas muito baixas do uso do contracessivo. Então, eles organizaram-se para esse movimento que as pessoas se conscientizem, né, no uso do contracessivo e saber qual é a importância de usar o método contracessivo para que tenhamos famílias saudáveis. então, esses movimentos eram feitos em outros países, mas este ano nós queremos também fazer parte desses países porque sentimos que a mulher moçambicana precisa, ou a família moçambicana precisa de ser uma família saudável. Ok, acredito que ficou aqui o essencial acerca do nosso tema central do dia de hoje, métodos contraceptivos. Quero, eu deixo mal de agradecê-las muito por terem estado cá e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigada. Muito bem. Assim, encerramos o Team Saúde e Bem-Estar de hoje com a promessa de voltar próxima semana. Até lá. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri